O que é isso, pessoal? Dá um tempinho, então. Já arrumou o cabelo? Parendo? 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 Parendo, tem mais novo? Parendo? Olha, tem ninguém que tá fugindo. Mais parendo? Mais parendo? É irmã do parendo? Os bonitos aqui agora. Eu não sabia que era bonito. O parendo da Argentina aqui, Roberto. O Julio. Passar minha chorãozinha aqui. A Sônia. Chorãozinha. A cunhada. Arosta. L urgency. Vai lá! Enquanto! Ele passa. Fala. 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 Fala! 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 Tchau, tchau.